A menina mandou a seguinte mensagem aqui no chat Caseia, preciso te contar uma experiência inusitada que tive na quinta passada Tive um encontro e fui no bar com o cara Ficamos bêbados e viemos para casa fazer o ato libidinoso Mas cometi o erro de ligar a TV e colocar em sua live Juro, eu não conseguia chegar ao orgasmo porque sua voz é do Beltrão Acho que era ele, está um me desconcentrando Tive que abaixar o volume e continuar Resultado, não consegui gozar do mesmo jeito Que isso, cara? Tu acha que eu sou a Lara Miriam? Pô, é essa Fiquei muito triste porque o cara gozou e eu não O que é isso, garoto? Ô, Beltrão? Não é possível que o Guilherme Beltrão não está aqui, cara Chico Linguiça? Sim, senhor, casa espira o Miguel O Beltrão saiu, não? Oi? Beltrão? Guilherme Beltrão? Não sei, não sei Legal Cara, uma pessoa mandou uma mensagem para mim agora Tá Você é um dos grandes especialistas É... No... No... No quesito... É... Bom Vamos seguir Vou aqui perguntar você Vou ler a mensagem da pessoa Casé, preciso te contar uma experiência inusitada que tive na quinta passada Beleza? Beleza Tive um encontro, fui ao bar com um cara Ficamos bêbados e viemos para casa fazer o ato libidinoso Mas cometi o erro de ligar a live e colocar na sua live Não consegui chegar ao orgasmo Porque sua voz e a do Beltrão me desconcentraram Tive que abaixar o volume e continuar Resultado Não consegui gozar do mesmo jeito Fiquei muito triste porque o cara gozou e eu não Agora eu queria que você A Laura Miller da live Tá Falasse Alguma coisa para a pessoa, para a menina Para a jujubes Eu acho... Jujubes É... Acredito que... Que acontece Né? Grande verdade que nem toda noite é noite Sim E... Mas foi ou não é tipo o cara? E de fato... Foi Foi Talvez porque ele odeie... É... A tua resenha Será que ele odeia? Ou talvez não Ou não Ele só simplesmente tipo assim Tava focado em outra coisa, né? Talvez prendeu a atenção dela e talvez nem tanto do cara De repente o cara tava olhando e prestando atenção em outra coisa Tu acha que se você tivesse no ato E tivesse eu e o Beltrão Ali no teu quarto Nesse teu muquifo Conversando Dá uma cortada Dá uma cortada Tu acha que você chegava lá? Ou não chegava? Dá uma cortada Mas depende de muita coisa, né? Não necessariamente Vamos colocar que é um não definitivo Tá Mas assim, pra quê, né? Sim, não A grande pergunta é não tem muito, né? Tá bom É... Fica por isso É isso, faz parte também, né? Nem toda noite é noite Nem toda noite é noite Tá bom Essa é a tua mensagem Essa é a minha mensagem E um grande abraço É... A menina... A menina mandou aqui Mas ele falou Desliga aí Aí é foda Aí, ó E você não desligou Aí Tá bom Tá bom Muito obrigado, viu Moedas? Você foi de imensa colaboração Tô aqui sempre E um abraço, viu? Um grande beijo Cara, isso me lembra lá no Hemorrio, né? Até essa mensagem aqui A gente tava no Hemorrio fazendo a nossa campanha de doação de sangue, né? No ano passado E aí um casal chegou pra tirar foto comigo Eu falei Pô, chega os dois aí Vamos tirar foto aqui Eu no meio, né? Aí abracei assim os dois E quando eu abracei A menina virou e falou Você é o plano de fundo pra gente transar No meio da foto E aí eles saíram assim E eu saí tipo Que porra é essa, mané? No meio de geral Geral doando sangue Minha equipe Minha equipe lá Aí equipe cão E eles, pá Ficou fraquinho perante a equipe Papo reto A live é tão rara que virou um evento Para pessoas desconhecidas se copularem Parabéns, Cazé É, de fato Eu até pensei nisso, né? Quando ela falou, né? Pela raridade da live ultimamente Ela foi transar no... Domingo E aí na quinta-feira A gente tava fazendo a live especial lá de doação, né? Que ali foi uma grande doideira Ali era impossível conseguir Porra, transar mesmo nessa época Pra fuder ali naquele dia Aí, meu amigo Pode dar o prêmio Porque é... Transar ouvindo Maciel fazendo rap Caralho É, isso aí é uma pica mesmo Mas às vezes... É, tá bom, galera Acho que não vem ao caso Mais ficar falando de transar, né? É, tá bom, galera É, tá bom, galera